O Cidadania está de volta e hoje o nosso assunto são os pontos de cultura. Para falar sobre este tema e sobre o oitavo fórum da área que acontece aqui em Porto Alegre, estamos recebendo o diretor de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria Estadual da Cultura, João Pontes. E também o representante da rede RS de Pontos de Cultura, Leandro Anton. E você que está nos assistindo também pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Encerrei o bloco anterior falando da importância de considerar a cultura como uma política social. Quer que falasse um pouquinho sobre isso, João? Sabe que a gente estava falando sobre isso e me lembrou algo que para mim é muito significativo. Em 2011, o secretário Luiz Antônio de Brasil e tal, quando foi visitar enquanto secretário, o primeiro ponto de cultura foi a Ronda Alta na comunidade Caingangue em Areia. Lá no norte do estado, né? Isso, no ponto de cultura Caingangue em Areia, que é uma comunidade Caingangue, enfim. E lá, uma das representantes do ponto de cultura falava que em frente ao ponto de cultura tem uma escola. E com o modelo nacionalista de concepção da educação, as escolas estabeleceram uma dinâmica padronizada da sua forma de compreender os saberes, enfim. E a representante Caingangue disse aqui no ponto de cultura que a verdadeira educação Caingangue é compartilhada. Porque na escola, muitas vezes, sequer o idioma Caingangue, elas tinham a possibilidade de compartilhar. Então, a gente vem percebendo que os pontos de cultura, por exemplo, no que diz respeito às políticas de segurança. Então, esse foi um exemplo, no caso Caingangue, da política ligada a uma perspectiva de educação. Mas, por exemplo, na política de segurança, uma política de segurança voltada apenas para a repressão, ela não vai ter uma transformação cultural das relações sociais, né? Então, os pontos de cultura, e hoje a gente tem alguns pontos de cultura que são em territórios de paz, ligado ao programa RS na Paz, eles visam justamente poder pensar na perspectiva da diversidade, né? A experimentação do corpo, a possibilidade da alteridade, inclusive como uma forma de, portanto, o reconhecimento do outro e da outra, é também, evidentemente, vai ter um impacto nas relações sociais e, portanto, de redução da violência, da criminalidade, que também se desloca para outras possibilidades de visão de mundo, que é o alargamento, a ampliação de repertórios, enfim, que o processo, a vivência cultural na diversidade possibilita, né? Então, a gente percebe em inúmeros temas, relações, enfim, que as nossas relações, elas são culturais, né? É que a gente, quando restringe a perspectiva artística, tem dificuldade de perceber que a economia também é cultural, que a saúde também é cultural e por aí vai, né? Eu queria ampliar um pouquinho o assunto, porque muitos desses grupos, eles precisam se manter com a ajuda financeira. E existem alguns editais, tanto do governo do Estado, do governo federal, que ajudam esses grupos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses editais, como é que faz para ter acesso, como é que eles auxiliam esses grupos na elaboração de projetos. Eu acho que a Secretaria de Cultura do Estado tem promovido uma ampliação bastante significativa no acesso aos recursos e, como tu bem disseste, a nossa política, ao contrário da política de balcão, ela é uma política de editais, né? Ou seja, a forma democrática e que fortalece a autonomia dos grupos culturais. O Fundo de Apoio à Cultura, né? Nós temos anualmente cerca de 10 milhões de reais. Nós temos, com a União, convênios de cerca de 60 milhões, que também têm sido disponibilizados por editais. Os pontos de cultura é um exemplo. Foram selecionados 82 projetos, agora serão selecionados mais 78 projetos. É um convênio bastante significativo. Está, inclusive, aberto, a gente chama atenção, o Prêmio Diversidade RS. O primeiro Prêmio Diversidade RS são para personalidades, coletivos, projetos. E é um edital bastante simples de acessar, não tem que apresentar projeto, é um reconhecimento do histórico. Enfim, e o próprio Ministério da Cultura, no que diz respeito ao programa Cultura Viva, tem uma série de editais que envolvem o programa. Os pontos de cultura é a base do programa, mas tem várias ações. O próprio Clombo Tsupapo já acessou uma série de editais, interações estéticas e outros editais que visam potencializar essas redes e essas interações. Eu queria pegar a experiência do Leandro na captação desses editais, Leandro. Como é que vocês fizeram para ir buscar? Então, você tem o próprio programa do Cultura Viva e não se restringe a um convênio ou ao reconhecimento do espaço como um ponto de cultura. A partir daí, você tem uma série de outros editais, mas o que é importante seguir entrando nessa rede, nesse programa, é que você tem Residências Artísticas, o Mais Cultura nas Escolas, que hoje talvez é o maior programa que está promovendo o Ministério da Cultura, que é um plano de ação cultural junto às escolas, que é ligado ao plano político-pedagógico da escola, promovido pela comunidade. Os pontos de cultura eram um cenário prioritário. E aí você tem uma série de editais que foram lançados, pontos de leitura, pontos de memória, editais dentro da Fundação Biblioteca Nacional para equipar, editais dentro da Secretaria de Juventude, que também é voltada para jovens e muitos pontos de cultura trabalham com isso, editais na arte e arte negra, voltada para mulheres, porque como trabalha, além da parte estética, artística, as linguagens artísticas, trabalha também com direitos humanos, e é isso que a rede vai mostrando, tem que se ligar, porque não está só no Ministério da Cultura e na SEDAC, vamos dizer, aqui no nosso caso, no Rio Grande do Sul, no Fundo de Apoio à Cultura, onde se pode pegar recursos. Há várias outras políticas públicas que se comunicam com a produção audiovisual, com a questão, enfim, com uma série de linguagens artísticas voltadas para um tema que está ligado a direitos humanos. Eu queria só fazer um parênteses e pensar, o que tinha falado antes da questão como política social, a gente às vezes associa diretamente alguma coisa ligada a isso, a prevenção à violência, ou a uma assistência social, mas pensar na, que ele citou o Caigangues, mas pensar na questão, por exemplo, da oralidade, de reconhecer a salvaguarda do patrimônio imaterial, que foi conduzido, e isso daí é um saber, e isso daí não tem que estar, no começo assim, tem que ser reconhecido no mesmo grau daquilo que é sistematizado, às vezes publicado, e isso é um elemento social fortíssimo em relação às gerações. Tu trabalhar com a fotografia a partir de percursos dentro da comunidade, no olhar de uma perspectiva de uma reportagem fotográfica, a respeito das questões que às vezes até incomodam o próprio jovem de não aceitar aquele lugar, mas à medida que ele faz um diálogo com o mais antigo e sabe da luta, aquilo pode ressignificar a própria questão, a minha transformação pode ser aqui e não sair daqui. Então, a questão social, ela está ligada também à expressão artística, nesse caso. É importante trabalhar com uma cultura, a transformação social que a gente está vivendo aqui no Brasil. Muito obrigado, João, Leandro, por participar aqui do Cidadania, por trazer aqui. Obrigado, Carlos. Compartilhar essas informações que são muito importantes na área da cultura que a gente sempre traz aqui no Cidadania. E o programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. E o Cidadania volta na segunda-feira. Até lá. E o Cidadania volta na segunda-feira.